É, muitas empresas aí recorrem à contratação de uma consultoria, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque o grupo RCN acredita que 2021 é o ano da retomada de toda a cadeia produtiva, após um ano tão contubado como foi 2020, certo, Tati? Certo, e já que é março, o mês do consumidor, nada mais justo do que valorizar um setor tão importante como o comércio, por isso a Cultura FM e a TVCHD juntos com o grupo RCN de comunicação idealizaram a campanha Compre em Três Lagoas. Pois é, essa iniciativa visa incentivar a compra local para que Três Lagoas continuem gerando empregos, continuem dando oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores também continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e também, lógico, da nossa cidade. Então, comprem Três Lagoas, aí uma iniciativa do grupo RCN, juntos a gente faz a diferença. Ou se faz, hein, Totó? E por falar em fazer a diferença, quem está fazendo a diferença em Três Lagoas, não só aqui, em todo o nosso estado, é a Evoluir RH, que completa em 2021, um ano de retomada, como a gente acabou de falar, 15 anos. Por isso que a gente recebe agora as nossas entrevistadas, mas antes vamos fazer a nossa abertura dessa entrevista, né? Muitas empresas recorrem à contratação de uma consultoria em RH quando precisam melhorar o desempenho de suas equipes, visando alcançar bons resultados de negócios. Esse é um dos trabalhos desenvolvidos pela Evoluir RH, uma empresa presente há 15 anos em Três Lagoas. E para tratar esse assunto, que a gente recebe as sócias, a Edilene Camargo e a Márcia Maria de Almeida Jordão Garcia. Ufa, aqui na mão! Bom dia pra vocês, meninas, sejam muito bem-vindas ao A Casa é Sua. E eu já começo perguntando, a Evoluir RH não é somente uma agência de recrutamento, de seleção, né? O que é, então, uma consultoria de RH? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Chega mais praça do microfone em vocês. Prazer estar aqui com vocês hoje e ainda mais falando sobre a Evoluir RH sobre os nossos 15 anos. A consultoria de RH, ela não faz só serviço de seleção de pessoas. A gente tem uma carteira muito grande de oportunidade de serviço. Nós podemos oferecer para as empresas, desde a parte de seleção, que é o primeiro serviço que, às vezes, as empresas procuram das consultorias de RH. Mas nós podemos trabalhar com avaliação psicológica, nós trabalhamos bastante com a parte de treinamento, desenvolver pessoas, competências que as empresas necessitam, muitas vezes. Também, a questão da consultoria. Ah, eu não sei definir o perfil dos meus funcionários. A gente vai lá e vai construir a descrição de cargos. Ah, eu queria saber como é que está o clima da minha empresa. Nós trabalhamos com pesquisa de clima organizacional. Ah, eu queria estabelecer um plano de cargos e salários. Também é uma das atividades. E nós, da Evoluir, não estamos focados apenas também na parte da RH. Nós também trabalhamos com a parte de qualidade. Eu quero melhorar meus processos. Então, a gente tem serviço de consultoria na melhoria de processos, em qualidade, estabelecer indicadores. E também a Edilene entra com a formação de coach, que pode auxiliar as pessoas, os profissionais, os líderes, a desenvolverem competências. Ainda falando sobre essa prestação de serviço, que não deixa de ser uma prestação de serviço. Por que que eu, como empresária, tenho uma figura de RH na minha empresa? Mas por que que eu vou procurar isso numa empresa fora, especializada? O meu RH, o meu colaborador já não daria... Já tem o departamento. O departamento, sozinho, ele não... Não dá conta. Não dá conta. Por isso precisar de uma empresa, sim? É, vocês já devem ter ouvido aquele ditado que santo de casa não faz milagre. Ah, é verdade, é verdade. Isso acontece. E muitas vezes, quando você está lá na empresa, no seu departamento, você não tem a visão geral do todo. Você começa a se acostumar com alguns hábitos, com algumas ocorrências. E quando vem a visão de fora, ela consegue pontuar alguns pontos de melhoria, algumas deficiências que acontecem e que acabam atrapalhando o desenvolvimento da equipe. Precisa, então, alguém ver do outro lado, né? Ver de fora. É, o ver de fora é muito importante. E isso entra até em algumas atividades que, às vezes, a gente é encomendado a fazer, que é o cliente oculto, né, Edilene? Ah, eu já fui cliente oculta. Deixa eu só complementar aqui essa resposta da Márcia, que eu acho que é bem bacana, né? Por favor. O fato do RH existir já é um ponto muito positivo, é sinal de que a empresa já está acreditando e desenvolvendo pessoas e quer acreditar que seja um RH capaz de fazer sim. Como a Márcia disse, é um olhar externo, que a gente vai agregar ao RH da empresa e, às vezes, alguns pontos também mesmo, porque o RH tem essa preocupação com o todo. E a consultoria, muitas vezes, ela vem trabalhar em alguns pontos específicos, né, dar um norte diferenciado, trazer algumas práticas que a consultoria já tenha, inclusive, feito em algumas outras empresas, que tenha dado certo. Quer dizer, traz alguns diferenciais a esse RH interno. Então, eu acredito que o nosso papel é auxiliar, é dar um salto além daquilo que o RH já desenvolve dentro da empresa. Oi, Edilene, e com vocês também é possível esse trabalho de coaching, investir nesses colaboradores? Isso. O coaching é um desenvolvimento para quem quer crescer, se conhecer, desenvolver novas competências, né? Então, é o treinador que nós chamamos, né? O coaching treinador. Então, ele vem agregar valor, principalmente, às pessoas que querem exercer cargos de supervisão, de gestão. Por quê? Para ser um bom gestor, antes de tudo, eu preciso estar bem comigo, ser uma boa pessoa, né? Ter uma capacidade de autoconhecimento, desenvolver suas habilidades, suas competências. Então, o coaching, ele vem agregar, sim, e hoje nós temos oferecido esse trabalho também às nossas empresas, aos nossos gestores. E mesmo porque é esse olhar externo, né? Que a pessoa precisa ter de si dentro da sua própria empresa. Então, o coach, ele vem desenvolver essas novas habilidades e dar um alavancagem na carreira profissional, inclusive dentro das próprias empresas. Mesmo porque gestores mudaram, mudou bastante esse conceito, né? Antigamente, o cara ficava mais tempo, ele estava lá na empresa, lá, e ele era, por causa desse tempo, subia um posto lá, né? Mas, hoje em dia, ele precisa ter conhecimento, realmente, do que é ser gestor. É, eu acho que essa visão aí de que estar na empresa há muito tempo, já rodar o direito de ser um líder, de ser um gestor, ela realmente já não cabe mais, né? Não existe, aham. Hoje, para ser um gestor, ele precisa ter que conhecer de pessoas, ele precisa querer gostar de pessoas, querer desenvolver essas habilidades, primeiro em si e depois nas suas equipes, para que ele realmente alcance os resultados que as empresas buscam, que é maior produtividade, que é menor custos, otimização de tempo. Então, esse gestor novo tem que ter um novo olhar, né? E é isso que nós buscamos, para que ele tenha um novo olhar para a sua nova missão, que é ser um gestor de pessoas. Maravilha. Edilene, você citou que o coaching, né? Esse desenvolvimento dos líderes de uma empresa, são aí um dos serviços, uma das vantagens da contratação, por exemplo, da Evolui, que é uma empresa especializada nesse aspecto. Mas, quais outros benefícios de a gente contratar uma empresa de consultoria de RH? Olha, nós podemos auxiliar nesse desenvolvimento, nessa busca de novos resultados, principalmente, fazer que as pessoas tenham maior consciência de si mesmo. Eu acho que o primeiro passo para qualquer resultado, Tati, é que as pessoas tenham percepção de si. Então, uma consultoria de RH, ela vai ajudar as pessoas a se perceberem, se elas estão na empresa que elas gostam, se elas estão fazendo o cargo, executando uma tarefa que elas gostam. Por quê? Porque para um profissional, ele estar motivado, para ele ser comprometido, a primeira coisa é ele precisa disso, de estar feliz naquilo que faz. Então, eu acho que a consultoria, ela vai ajudar também as pessoas a se encontrarem, enquanto pessoas, enquanto carreira profissional. E aí você vai dizer, bom, e se ela não se encontrar ali dentro? Ela vai embora. Eu estava aqui, na ponta da língua. E se ela não se encontrar ali? Bacana! Se ela, de repente, não for aquele segmento, aquele nicho de negócio, por que não ela ter coragem de dar um salto na vida dela? Por que não ela dizer, olha, chegou o meu momento de não mais continuar aqui? Eu acho que é tão importante as pessoas trabalharem, desenvolverem suas carreiras junto com a sua felicidade pessoal. Às vezes até se adequando dentro da empresa, mudando de lugar. Também, isso, bem lembrado. Claro que todas as empresas têm áreas diferentes e, às vezes, ela está dentro de uma área, por exemplo, a de vocês aqui, tem tantos segmentos diferentes, mercado interno diferente, que ela pode migrar. De repente, ela entra numa área e ela descobre que ela tem potencial e competências para outras áreas e vai ser muito mais feliz. Então, acho que um dos nossos tarefas, os nossos papéis é esse, auxiliar as pessoas a se desenvolver, a se encontrar e, altamente, melhorar os processos de RH que já existem. Verdade. E daí sai fora daquela coisinha, né? RH não é só contrata, não. Contrata, demite da férias. Contrata, demite da férias. Nós temos n processos que podem ser desenvolvidos e esse é o nosso papel, desenvolver aquilo que já existe e melhorar aquilo e trazer novas práticas. Maravilha. Maravilha. Ô, Márcia, e quais tipos de empresas que podem contratar o trabalho da Evolui? Eu ia até complementar essa questão mesmo. É, o serviço de RH, independente da consultoria, da seleção ou do treinamento, não é só para grande empresa. É um serviço que ele cabe para microempresa, pequena empresa, empresa de médio porte. Nós temos clientes de vários portes e nós temos vários depoimentos de melhoria nas empresas. Legal. O importante é quando o empresário contrata esse serviço, ele está aberto também, né? Ele está aberto a ouvir. Porque não existe a pessoa preparada, a consultoria ela vai auxiliar, mas depende sim de ter pessoas na empresa que vão levar adiante o que a consultoria propor. E a gente está falando da questão do porte da empresa. Ah, isso é uma empresa de médio e grande porte que vão geralmente contratar. Às vezes o pequeno empresário, ele concentra tantos departamentos nele, né? O financeiro, o RH, e ele se sobrecarrega e às vezes ele começa a patinar no negócio dele. Também acaba sendo uma realidade? Não, é uma realidade, né? Hoje o empresário, o pequeno empresário, é uma realidade de um percentual aí de mais de 70%. Hoje ele acumula grande parte da gestão da empresa na responsabilidade dele. Até pela questão de faturamento que a empresa tem e tudo mais. Mas nada impede que ele, ao precisar de um profissional para apoiar ou precisar desenvolver melhor, administrar o tempo dele dentro das atividades, que ele use uma consultoria. Eu preciso de um profissional? Ah, minha empresa é pequena, não tem condição de contratar uma consultoria. Tem sim. Ah, eu faço tudo, eu sei fazer, eu não preciso de um coach. Eu falo que é bom até para o autoconhecimento. Eu mesma fiz essa experiência e recomendo para todos, porque tem uma melhora muito grande na sua gestão pessoal. Pois é, e até na vida pessoal, né? Acaba refletindo, porque a gente se identifica, né? Acaba se conhecendo mais, né? Sim, reflete bastante e ajuda bastante no desenvolvimento das pessoas. Tá certo. Meninas, obrigada pela entrevista, viu? E parabéns. Sempre um prazer recebê-la. E, claro, parabéns para Evoluir, que está debutando esse ano. Muito obrigada pela atenção e convidamos a todos aqueles que queiram conhecer Evoluir para que possam realmente dar esse passo de evolução, né? Como nós falamos, vem Evoluir com a gente. É maravilha. E onde que a gente encontra Evoluir? Nas redes sociais, o contato? Então, nós estamos no Instagram, no Facebook, né? Evoluir RH. Temos o site também, evoluir.com.br. E vocês nos encontram na aparícia da Silva Camargo, 298.